Como vai você? Eu preciso saber da sua vida Peça alguém pra me contar sobre o seu dia A noite é seu e eu preciso só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão de minha paz já esquecida Nem sei se gosto mais de mim ou de você Vem Vem Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem Que o tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você? Vem Que já modificou a minha vida Razão da minha paz já esquecida Nem sei se gosto mais de mim ou de você Vem Vem Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Preciso tanto me fazer feliz Como vai você? Como vai você? Eu quero amanhecer ao seu redor Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Que a sede de te amar me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor A noite é meu redor Obrigado.